RKA4JL – Bem-vindo à Khan Academy. Nós temos a seguinte pergunta. Quais dos números a seguir são fatores de 154? Fatores são números que podem ser multiplicados por outros para chegar a 154. Em outras palavras, 154 tem que ser divisível por um desses fatores. Então, vamos ver o número 3. Para que o número seja divisível por 3, a soma de seus algarismos tem que ser divisível por 3. Portanto, 1 mais 5 mais 4 é igual a 10. E 10 não é divisível por 3. Bem, então, esse número não é divisível por 3. Poderíamos até fazer a conta. 154 dividido por 3 daria 15, por 3 dá 5, 5 vezes 3 dá 15, para 15 nada. Baixo 4, 4 por 3 dá 1, vezes 3 dá 3, para 4 dá 1, resta 1. Então, significa que ele não é uma divisão exata. Para ser divisível por 5, ou seja, para ter o fator 5, os múltiplos de 5 são 5, 10, 15, 20. Ou seja, ou termina em 5, ou termina em 0. E 154 não termina nem em 5, nem em 0. Portanto, podemos eliminar 5. Então, eliminamos o 3, eliminamos o 5. Para ser divisível por 6, ou seja, para que ele tenha o fator 6, ele tem que ter os fatores 2 e 3, pois 6 é igual a 2 vezes 3. Nós podemos ver que 154 é divisível por 2, mas 154 não é divisível por 3. Portanto, se ele não é divisível por qualquer um desses dois fatores, ele não é divisível por 6. Você pode tirar a prova. 154 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 6, 12, para 15, 3, baixo 4, 5 vezes 6, 30, para 34, 4, e resta 4. Ele não é divisível por 6. Para ser divisível por 9, ele tem que ser divisível por 3, pois 9 é 3 vezes 3. Portanto, podemos eliminar o 9 também. Vamos tirar a prova. 154 dividido por 9, você tem 1, 1 vezes 9, 9, para 15, 6, baixo 4, 7, 7 vezes 9, 63, para 64, sobra 1. Agora, vamos ver o 14. 14 é igual a 2 vezes 7, que são dois números primos. Nós podemos ver que 154 é divisível por 2. Beleza, basta ver se 154 é divisível por 7 também. Ora, vamos fazer aqui. 154, vamos ver se é divisível por 7. 15 por 7 dá 2, 2 vezes 7, 14, para 15, 1, basta 14, o que dá 2, 2 vezes 7, 14. Para 14, nada deu uma divisão exata. Vamos dividir, então, 154 por 14 para tirarmos a prova final. A gente já sabe, pois se ele é divisível por 7 e ele é divisível por 2, ele é divisível por 14. Mas vamos comprovar. 15 dividido por 14 vai dar 1, 1 vezes 14, 14, para 15 dá 1, baixo 4, 14 por 14 dá 1, 1 vezes 14, 14 para 14, 0. Portanto, 14 é um fator de 154. Vamos para a próxima. Quais dos números seguintes são múltiplos de 14? Ora, para que ele seja múltiplo de 14, 14 é um número par. Portanto, qualquer número que eu multiplicar por um número par vai dar um número par. Então, podemos eliminar o 69, podemos eliminar o 75, podemos eliminar o 85, que não são números pares. Ficamos com 70 e 80. Lembrando que 14 é 2 vezes 7. Então, se ele é 2 vezes 7, o número tem que ser múltiplo de 7. Ora, 70 é múltiplo de 7. Na realidade, 70 é 7 vezes 10, que é igual a 7 vezes 5 vezes 2. Portanto, 70 vai ser múltiplo. 80 não vai ser múltiplo, porque 80 é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8, e vezes 10, que é 2 vezes 5. Então, aqui não tem nenhum 7. Mas vamos verificar todos os múltiplos de 14. Quais são os múltiplos de 14? Nós temos 14. 14 vezes 1 é 14. 14 vezes 2 é 28. 14 vezes 3 é 42. 14 vezes 4, é só somar mais 14, dá 56. E 14 vezes 5, dá exatamente 70, que é 56 mais 14, dá 70. Olha o 70 aparecendo aqui. Então, 70 é múltiplo. E 14 mais 70, dá 84. Então, passou do 80. E 14 mais 84, vai dar 98. O que passa de 85. Portanto, 85 não é múltiplo. 80 não é múltiplo. 75 não é múltiplo. Nem 69 é múltiplo, como nós prevíamos. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E sigam fielmente o curso da Khan Academy. Até o próximo vídeo.